Milton, eu quero que você me conte o que vai acontecer no final de semana aqui na Tacolomê. O primeiro grande feirão da General Motors nacional. Toda a linha Chevrolet você tem aqui? Toda a linha Chevrolet, novos, seminovos. Novos, quantos carros? Aproximadamente nesta loja somente. Nesta loja, uns 300 carros. Agora, por que eu estou aqui junto com a Lucinda? Porque a Lucinda é do Banco Pan-Americano, que é o banco que vai facilitar você comprar o seu carro. Tanto zero quilômetro, como também seminovo. Está dando para comprar? As taxas estão super baixas? Não, taxas competitivas, boa aprovação. Está sim, ótimo. Rapidez também, né? A gente sabe que o pessoal, quando quer comprar carro, Milton, vamos virar para o pessoal lá, fica numa ansiedade, né? É verdade, é verdade. Chega aqui e fala, ah, eu gostei desse Astra. Quer o carro para ontem. Já queria ter saído ontem. O Banco Pan-Americano vai proporcionar isso aí para vocês. Olha, vocês estavam olhando agora a linha zero quilômetro, vamos convidar o pessoal para dar uma olhada lá na linha seminovos e usados. Quantos carros, aproximadamente, seminovos e usados? Olha, nesta loja, nós temos em torno de 80 automóveis. Esse VECA aqui também é seminovo, não usado? Exato, é um 2000. Nossa, ele parece zero. Está com ouro, seminovo, está com acho que 3 mil quilômetros. Baixíssima quilometragem. Você tem o Laguna também seminovo? Seminovo também. Esses carros, inclusive, os importados, o Banco Pan-Americano financia tranquilamente? Financia também. Agora, sabe o que você vai fazer? Você tem que vir para cá esse final de semana. O Milton já está te convidando que vai ter esse feirão da GM. A Lucinda está aqui te convidando para conhecer as taxas e as condições de financiamento do Banco Pan-Americano. E tem um convite especial para o sábado de manhã. Exatamente, para o cliente Itacolomia, nós estaremos oferecendo o café da manhã. Mas e somente para o sábado? Somente para o sábado, das 9h até as 17h. O café da manhã vai ter que horário? Vai ter as 16h. O café da manhã vai ter as 16h? Vai ser um café completo. É um brunch, é um brunch. É chiquérrimo falar, é um brunch. O que significa que você vem conhecer a linha Chevrolet, vai sentar aqui com o pessoal da equipe da Lucinda para conhecer as taxas do Banco Pan-Americano. Um superagrado para você que esse café da manhã vai fazer troca com troco. E o pessoal aqui é super simpático. É sentar, bater um papo, tomar um café da manhã. O café da manhã só no sábado. Tem que falar, senão o pessoal... Para você que vai acordar à tarde, também tem o café até as 16h. O horário da loja é das 8h às 20h e no final de semana é das 9h às 18h. Hitor Penteado, 800, o telefone. 3871-2233. Feirão Gêmeo, esse final de semana que ainda está colocando. Minha café da manhã e ótimas taxas do Banco Pan-Americano. É para você, que mais? Vem para cá, gente. Para cá.